Eu tive que fazer uma gafe aqui e falei, Caio, Caio, quero falar com os teres, tudo bem Caio? Tudo bem, como vai? Caio, bem-vindo aqui ao Mundo G, meu nome é Chihaz Glodivente, 23ª Parada do Orgulho LGBT aqui em São Paulo, é uma das maiores do mundo, o que você acha de estar nela? É incrível, a gente veio justamente nesse final de semana para também participar da parada. Uau! Nós somos o Servos Pampas, é a primeira equipe de rugby e diversidade sexual da América Latina. Muito bem! E a gente teve o prazer de ontem vir jogar com os Tamando as Bandeiras, que é a primeira equipe de rugby e diversidade sexual do Brasil. Então a gente combinou de jogar ontem para ter a oportunidade... Ganharam? Não, não ganhamos, mas ganhamos em estar aqui. Muito bem, experiência valeu! Nós somos meninos e nós estamos na Argentina, mas somos uma equipe sul-americana. Aqui a gente tem peruano, colombiano, uruguaio, paraguaio, argentino, brasileiro. Somos de nove países da América do Sul. Então, quando o Bostanato disse que esse lugar não é de turismo gay, além da gente fazer turismo, a gente veio fazer de militância e dizer que os fascistas não passarão. Jamais! Caio, vamos dar um beijão para o pessoal da Argentina e deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Hoje em dia a gente está sabendo que agora a homofobia é crime. O que você está vendo? O que você vê sobre essa lei? Eu acho super importante, ainda que tenha um caráter muito mais simbólico, como a gente sabe que a lei do racismo também é no Brasil. Claro, claro! Mas é importante e é triste ao mesmo tempo, porque se a gente necessita criminalizar uma discriminação, significa que ela existe e ela existe muito. É verdade, é verdade. Então, que essa lei sirva de exemplo para que os estados, os municípios, o governo federal, tenham ações efetivas de enfrentamento à violência e à discriminação contra a nossa comunidade. E a gente também vale destacar para as pessoas que não é somente vir na passeata aqui e a luta ficar por aqui, não. A gente continua a luta aí, né? Então, a gente precisa reivindicar os nossos direitos, a nossa igualdade e mostrar para as pessoas que nós somos iguais, né? Que não temos diferenças nenhuma. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Então, organizem-se. Como amigos, grupo de amigos, uma ONG, um grupo de esportes, o que seja. Organizem-se, porque a força é que faz com que a gente se mobilize. Eu, por sorte, tive a possibilidade de estar aqui em São Paulo, na primeira marcha de São Paulo. E hoje, 20 anos depois, eu volto com uma equipe sul-americana para participar desse espaço. É, beleza! Eu me emociono muitíssimo em ver a quantidade de lojas, mesmo que seja pensando desde uma perspectiva comercial, quando botam a bandeirinha do orgulho nas suas lojas, eles estão dizendo, aqui não. Muito bem. Então, assim, muito obrigado. Obrigado a você. Caiu muito simpático. Um beijo para todo mundo da Argentina. Boa parada para vocês. Tá bom, obrigado a vocês. E valeu pela entrevista. Divirtam-se. Nós. Tchau, 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 tchau